E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é coelha, e tô aqui pra fazer mais um vídeo, e dessa vez é um vídeo de Bad Wars, eu tô aqui junto com a Ju. Eu não sei o que falar sempre quando alguém fala, eu tô aqui com a Ju, o que eu falo? Eu falo eu, eu sou a Ju. Oi, eu sou a Ju. E esse aqui, que tá do nosso lado, é o nosso filho, tá? Hashtag joelha. Que feio, eu não tô vendo nada. Ah, tá, esse hóspede novo. Beleza, ela quer matar nosso filho, beleza. Que é a bela mãe, esse daí. Esse é o pet? Aham. Não é meu pet, é meu filho. Enfim, pessoal, vocês já sabem como funciona, vocês sabem que cada vez que a partida demora um pouco ou não, então eu vou entrar na primeira partida e a gente abalda. Ai, beleza. Te enlouqueço, meu bem. Beleza, galera, eu vou... Vou botar o... Oxi. Tudo bom, oxi. Você tá gravando? Eu tô. E você, você tá gravando também? Sim, eu tô. E você? Também. E você? E você. Também? E você? Doente. Nossa, eu me chamo de doente, mas você tá lá também sendo doente comigo, então você para comigo. Eu não aguento você me chamando de doente. Namorado. Eu não aceito. Eu vou para a ilha do diamante primeiro, porque você tá ligado que é nóis, né, mano? Eu tô tentando rimar aqui, estilo Camila Newera, porque eu sou a nova era. Mano, o que que é que eu ia fazer, velho? Otário. Batata frita. Mano, você tá aí botando bloco. Enquanto isso, eu vou pegando iron e comprando pouco. Mano, você não tá ligado. Eu tava vendo esse vídeo que você fez com a Ana, aí que você fez com a galera lá. Aí, eu tava rimeando, só que eu tava no banheiro. Aí tava, tipo, uma cima muito louca, velho. Eu comi uma batata frita, porque não era linguiça. Isso. Perfeito. Muito obrigada, eu sou demais. Amor, Brasil. Batata. Sua coelha. Ah, Sua Ju. Ah, sua coelha. Todos têm sentidos. Que isso? É só a cara. É que eu sempre quero acompanhar, mas eu não soube aqui, não soube o que que tá acontecendo. Você sabe qual é essa música? Não. Então, porque você tá querendo acompanhar? Por isso que eu tô falando, idiota grossa. Mas ela foi grossa, só perguntei se você conhecia a música. Porque você querendo acompanhar? Ô Ju, se eu te falar que agora eu consegui obsidian. Volta pra ilha. Bota obsidian na ilha. Mas agora que você protegeu tudo, bonitinha. Eu quero, eu quero, eu quero namorar com ele. Ai, meu Deus. Batata, 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 batatinha, bata. Vai comprar obsidian? É pra comprar obsidian ou não? Ah, acho que a gente consegue ser obsidian, não consegue. Hein? Me responde! Beleza, vai ficar me ignorando, então. Vou deixar a esmeralda aí no baú, você pensa o que fazer. Fala comigo, eu tô... Sabia que eu tô te vendo? Oi, desculpa. Não. É que eu tava na bad. Ah, tá. Na bad, entendeu? Ah, né? Ai, meu Deus do céu. Mano, que merda. Ai, o verde tá indo por cima da nossa ilha. Vem, mata eles. Não, é sério, eles já chegaram aí, eu tô aqui no meio. Filha do céu. Ai, meu Deus. Que susto. Você não pensa em voltar aqui, não? Eu tô voltando. Peguei sete esmeraldas. Ah, e tal. Ai, que susto. Não entendi. Ai, não, 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 não. Mano de otário. Cara, otário. Matou? Matei. Tá aqui na ilha deles, espera só. Eu vou fazer minha armadura. Otários! Otários! Lixos! Otário, 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 otário. Otário, 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 otário. Você é outro otário. Batei, batei, batei. Ó, o azul tá indo aí. Agora. Ai, 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 ai. Não tem bloco pra ir embora. Eu tô aqui na nossa ilha, mas o azul tá indo aí. Não, onde você tá? Para ir embora. Para ir embora. Vou embora. Embora. Vou, 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 vou. Embora. Embora, bora, bora. Bora, 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 bora. Cheguei embora. Nossa, olha. Ai, me dá essa calça. Eu amei essa calça. Ainda tô encantada, meu amigo. Eu amei, eu quero também. O que você comprou? Você comprou obsidia? Comprei. Já colocou? Não. Você perdeu. O que aconteceu hoje? Você perdeu o quê? Nada. Hã? Travou. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Tudo bom? Você me dá medo. Você me dá medo hoje. Mano, o pior é que não é a primeira vez que acontece. É, normalmente, sempre. Sempre acontece isso. Eu acho que eu não deveria estar falando com você. Acho que eu deveria estar comendo uma batata. Com você. Não, calma. Ué. Tá, já botei a azul. Ai, eu azul aqui. Ai, mas o azul aqui eu buguei no bloco. Onde, onde, onde? Ai, ai, ai. Ai, mano, eu tô bugando o bloco. Nossa, que ódio. Eu vou pra ilha dele, por cima. Nossa, ele atingiu. Você morreu? Morri. Morri. Beleza, eu vou ir lá. Ah, o carinha já viu eu. Mal amado. Mas e o outro cara que tava aqui, ele voltou pra ilha? Voltou, tá no meio. Todos meus sentidos. Oh, quanto que é coisa de Dima, de Dima, de Dima? Fez esmeralda. Ah. Por quê? Ah. Por quê? Ah. Pergunta por quê de novo. Ah, por quê? Quer dizer... A chuva buguei o Ruguinho. Calma. Oxi. Ah. Ó, eu tô muito bugada. Tá voltando o meu bloco? Sério? Sério, miga. Você tá... Você tá lagada... Nossa, mano. Você tá lagada porque... Porque... Ai, ai, ai. O cara tá vindo aqui, mano. O que que eu faço? Coelho, corre, corre. Coelho, corre. Já morri. Tô aqui na nossa ilha. Ó, quantos quilômetros por hora? Será que um coelho consegue chegar? Tipo, correr. Ai, Ju. Você devia saber. Ai, Ju. Tem um cara vindo atrás de mim, eu acho. Não. Vou voltar lá porque eu sou guerreira e eu consigo esmeraldinhas. Ronaldinho. Ó, tem um garoto vindo aqui. Tem um garoto vindo. Pelo teto. É, tinha que ativar a trap. Fazer o quê? Tinha que ativar a trap. Ai, que merda. Eu não consegui acertar. Ah, tacou o visite. Ele é hack, ele é hack, velho. É, eu... Suspeitei. 4, 3, 2, 1... Ai, que susto. Ah, destruírem a ilha dele. DGG, meu Deus. DGG. Foi, foi. Foi. DGG. This is it. Cai. Coelho, agora você está no meu canto. DEREITO. DEREITO. DESPETO. Que, que... Nossa, velho. Que otária. Você fala isso, mas você ri do que eu falo. É que você falou umas coisas tão trouxas, tão aleatórias. Que eu não me conformo. Mano, porque... Ai, só tem um do azul, mano. Ué. É só matar. Não acredito. Pode acreditar. Pode ir na moral. Coelho na moral. Eu não sei mais o que fazer. Você está aí sentada e eu estou aqui. Ah, ele está aqui. Ele está aqui. Eu não estou vendo ele. Ele tomou poção. Ouviu alguém tomando poção aqui. Está provavelmente, né? Se quebrar bloco, eu vou ouvir. Eu ouvi um bloco. Foi você? Foi eu. Ué, meu querido amigo. Tudo bom, amiguinho? Eu ia comprar uma trotitima. A carinha de triste dela. Ai, que otária. Mas, peraí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai ligar com o gostei. Porque é muito importante para mim. Passa no canal da Ju, que vai estar aí na descrição. Ela está fazendo careta na webcam. E é nóis. Um beijo para todo mundo. E eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.